Desde a última segunda-feira está vigorando no Piauí o toque de recolher a partir das 9 da noite. Só que mesmo com a proibição de circular a partir desse horário, ainda tem gente na rua depois da hora permitida. E é para impedir a presença dessas pessoas na rua que a Polícia Militar está intensificando a fiscalização. Nós vamos saber como está sendo feito esse trabalho com o repórter Clebson Lustosa, que está ao vivo lá no 6º Batalhão da Polícia Militar. Boa noite, Clebson. Polícia Militar vai apertar o cerco, né? Isso mesmo, Cláudia. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Cidade Verde. Cláudia, essa é a terceira semana de operação com essas medidas mais rígidas e principalmente com esse toque de recolher. A partir de hoje, até a próxima segunda-feira, só hoje, por exemplo, a Polícia Militar tem para todo o Piauí, e para todo o estado do Piauí, 444 homens fazendo todo esse trabalho de fiscalização. São mais de 200 viaturas também para todo o estado do Piauí, mas a gente tem mais informações a partir de agora com o Coronel Rodrigues, coordenador-geral de operações da Polícia Militar no Piauí. Coronel, ao longo dessas três semanas, com esses toques de recolher, o que é que a polícia tem sentido? As pessoas, de fato, estão cumprindo essas medidas? Nós estamos empenhados para este final de semana, com o advento do novo decreto do governo do estado. Muito mais demanda para a Polícia Militar, mas nós estamos preparados. Previamente, nós nos reunimos, colocamos todos os pontos que estão definidos na legislação em combate à Covid, na preservação da vida das pessoas. Nós repassamos todas as orientações através do comando geral, para os grandes comandos, e, respectivamente, para os comandos de OPMs, ou seja, de batalhões. É um exemplo aqui que nós estamos aqui no 6º Batalhão, aqui sediado na Zona Sul, para as companhias independentes, não só na capital, mas também no interior do estado. O trabalho vai ser intenso. Nós estamos aí apoiando as vigilâncias sanitárias, desde o primeiro momento, as vigilâncias sanitárias do município e do estado. Nós estamos com equipes, que todos os dias, eles se reúnem, traçam os roteiros, a partir das zonas das cidades, e nós estamos percorrendo. E a Polícia Militar, também com seu efetivo, como já foi mencionado aqui, nós temos mais de 400 homens somente em guarnições. Quais sejam, são viaturas que estão percorrendo as ruas, as avenidas da cidade. E aqui convém aqui esclarecer, nesse momento, que as pessoas deverão circular somente até as 21 horas da noite, a partir de hoje, até exatamente a madrugada do dia 22, até as 5 horas. permanecendo aí, exatamente, essa orientação para as pessoas. E os bares e restaurantes deverão funcionar somente até as 8 horas. Permanecendo aí, nesse lapso temporal, aí a partir do horário que nós já mencionamos aqui, na quinta-feira, na sexta, não sabe, e no domingo, exatamente as atividades essenciais. Ok, coronel, eu queria agradecer pelas informações, uma ótima noite para o senhor, boa operação também. Está aí, Cláudia, a Polícia Militar, ajudando nesse reforço de combate, de enfrentamento, a Covid-19 junto às autoridades de saúde. Eu volto com você. Obrigada, Clebson. É isso, bom mesmo, é não dar trabalho para a polícia, para deixar a polícia livre, para realizar outras atividades, né? É uma questão de consciência ficar em casa. Obrigada. Obrigada.